Tá aquela lidinha nos comentários de vocês aqui rapidinho, mais ou menos. Márcio, você é muito bom. É o que eu posso falar sobre esse vídeo. Ela já treina a cantar assim há muito tempo. Ela quem? Ludmilla cantando Halo. Me pedindo pra caramba pra fazer esse vídeo, tá aí no canal. Eu resisti pra fazer porque, sabe, né? Lá eu explico. Márcio reage a Coldplay e a Joelma. Eu não fiz nenhum dos dois ainda. No show dos famosos, deve ser isso, no show dos famosos, Solange Almeida cantando Whitney Houston. O que você achou? Não achei nada. É o que? Da Globo? Não vejo, não assisto. Eu acho ela uma voz irregular. Uma hora potente, outro dia um pouco fanha. Acho que algo de dicção mesmo, porém ela tem algo de R&B na voz, melismas, etc. É tudo isso que eu falei no vídeo. Que a voz dela tem uma inconstância, que ela perde o foco de vez em quando. Tá aí o vídeo pra vocês assistirem. Ludmilla cantando Halo, da Beyoncé. Maravilhoso que eu nem cheguei a pedir, tu já leu meu pensamento. Tu é maravilhoso, cara. Tamo junto. Deixa o gosto que eu gosto quando você deixa o gosto. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Adoro esses vídeos. Que bom. Perceba cada like como um abraço e gratidão. Ah, que beleza. Falando em Beyoncé, estamos com saudade dela aqui no canal. Verdade, tem um tempão que eu não faço. Faz um react da Beyoncé cantando... Ah, tem um link aqui, peraí. Vamos lá. O que vocês me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Não precisa nem de som. A presença de Beyoncé já é uma música. Tudo aqui. O timbre da voz da Beyoncé é um negócio de outro planeta. Tem uma força aqui em cima. Qualquer frase que ela faça, sai esse som vibrante. E esse vibrato dela... Vou deixar o vídeo que eu estou assistindo aqui embaixo na descrição pra vocês. depois assistam lá. Vejam como o grave aparece bem, cheio, vibrante também. Precisão do desenho da melodia. É de uma precisão precisa. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas falar da voz de Beyoncé já é uma redundância. Caramba, deu um treco aqui agora. Me perdi. A pessoa estava filmando com o celular, estava filmando o telão. A imagem ficou bem bacana. Até esqueci que estava filmando o telão. Agora foi mexer e parecia que era a grua que estava no palco que estava se mexendo. Vai ela. É, não precisava sair do telão. Volta pra lá. Volta pra lá. Alô, diretoria. Alô, diretoria. Bota a câmera de volta lá no telão. No telão. Aí, garoto. Aí. Opa. Parou. Peguei em cima, hein. Passagem de voz. Vejam ela fazendo a mudança. Uma vogal U. E vejam como é suave. E mesmo assim tem toda a dinâmica ali. O volume está presente. Porque a voz vibra. E esses brrrr que ela faz de vez em quando. Lindo. Lindo. E esses brrrr que ela faz de vez em quando. Um detalhezinho nessa sequência aqui. Vamos valorizar isso aqui. Dinâmica. A boca cheia de som. Vibrato. E em seguida, melisma. E ela finaliza que eu fico até arrepiado com esse grave dela. Vem grave, vem grave. Tem muita informação aqui. Muita coisa para cantar. Aqui tem que ter uma respiração muito boa. Porque é muito tempo. O tempo inteiro cantando. O tempo inteiro tem nota, 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 nota. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo com a voz. Não é aquela parte que tem um arranjo na música e você fica descansando. Não, o tempo todo é a voz que está na frente. É muita informação. A música é longa mesmo. E os melismas da Beyoncé são muito loucos também. Longos e loucos. A subida dela vindo do grave para o médio. Agora, olha. E tem mais. E não para não. Vai. Olha onde ela botou o microfone. Aqui embaixo. Porque você gosta. Para, volta aqui. Que vibrato é esse, gente? Sabe quando você ouve, sente e não consegue explicar o que é? Quando você ouve, sente e não consegue expressar o tamanho daquilo que você está ouvindo e sentindo? Eu falo, eu elogio, eu aponto, mas parece que falta. É aquela voz que por mais que eu elogie, parece pouco. Aqui, olha. Deu uma escorregada. É, não sei se ela escorregou, se ela quis fazer de propósito. Ficou estranho. Sei lá. Parece que ela deu uma escorregada aqui, mas o que é uma escorregada de Beyoncé? No meio desse monte de coisa que ela já fez. Olha lá. Estou só apontando para vocês perceberem que acontece. Isso acontece. E como são músicas e melodias de altíssima performance, qualquer erro pode aparecer. E qualquer erro pode também prejudicar a qualidade da voz. É muita maldade porque ela faz isso tudo em uma música só. Sem contar, é claro, que com tudo isso acontecendo na voz, ainda tem muito sentimento no que ela está fazendo, concentração, a entrega dela para cantar isso. E é quase que uma conversa, né? Como se ela estivesse, de fato, falando com alguém. Beyoncé tem uma voz forte, uma voz pesada, forte, potente. Aí, de repente, ela mostra que não, que a voz dela pode ser leve também. Parou. É por isso que tem um tempo que eu não falo de Beyoncé aqui, porque é chover no molhado. É redundante o tempo todo. Fico, né? Vou ficar ali o tempo todo, indo e voltando para o mesmo lugar, né? Rodando lâmpada, rodando lâmpada, falando de Beyoncé. Beyoncé é Beyoncé. De novo? Olha a distância do microfone. Tudo isso que ela faz com a voz, cansa. Para quem está assistindo, tranquilo, não sei o que, até canta. Fala, pô, legal, vou pegar essa música aí para ensaiar. Vai fazer. Você tem que ter um preparo físico para cantar isso, que não é mole, não. Dinâmica. Presta atenção, isso aqui é um desenho da dinâmica. Dinâmica. Você ainda não entendeu o que é dinâmica e como isso acrescenta e valoriza a frase. Quer que eu desenhe? A Beyoncé vai desenhar para você. Olha aqui. Esse volume que ela faz com a voz é digno de cantora de ópera. Vê uma passagem de voz de cabeça para a falsete. Muito bom. Uma aula. Uma aula de canto chamada Beyoncé. Vou falar o quê? Em alguns momentos dessa apresentação, eu percebo algumas colocações do canto lírico. A disciplina do canto lírico, a respiração do canto lírico. A maneira como ela liga, faz essa ligação da coluna de ar, que eu falo sempre. Ligar a respiração ao som da voz aqui dentro. Fazendo aquele som vibrante da boca cheia de som. O som circulando aqui para sair bem vibrante, cheio, vivo. Tirando esse efeito que a impostação do canto lírico dá, aquela voz bem fechada aqui em cima. Tirando isso, todos os outros elementos aparecem. E mais uma vez eu digo que eu não faço vídeo de Beyoncé há algum tempo, porque falar da voz de Beyoncé é chover no molhado. Mas essa, evidentemente, é a minha opinião. Quero saber a sua. Deixa aí embaixo o seu comentário. E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo aqui, deixa o gosto que eu gosto quando você deixa o gosto. Faça login na sua conta no YouTube, se inscreva e clique no sininho. E aqui embaixo na descrição tem um monte de vídeo para você assistir. Assista os vídeos que eu fiz sobre o Facebook, estão lá no outro canal, no canal Que Canto Vlog. Assista para se prevenir, porque no momento em que hackearem o seu Facebook, você está ferrado. E por incrível que pareça, é muito mais fácil você ser hackeado do que você recuperar a sua conta hackeada. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui. Fui.